E aí, tranquilo? Aqui é o Grizzly trazendo hoje para vocês mais um vídeo de GTA V, na verdade, informações sobre o roubo ou banco. Pois é, galerinha, vazou aí informações sobre o roubo ou banco. Na verdade, você já pode fazer esse roubo, basta você utilizar o DNS. Esse DNS aí provavelmente era um DNS de teste da Rockstar, porém, vazou de alguma forma e algumas pessoas estão utilizando esse DNS. Lembrando que ele só é utilizado aí no Xbox 360. Infelizmente, eu não posso trazer uma gameplay aí demonstrando esse roubo, porque uma, eu já não possuo mais o 360. Dois, porque a Rockstar aí pode tomar algumas precauções e caso algum canal traga um vídeo demonstrando esse roubo ao banco, levando em consideração que ele ainda não está disponível para ser jogado. Então, isso vai ser trazido aí na próxima DLC, né? Que vai ser na sexta-feira. Então, para isso, você basta adicionar aí a DNS, que eu vou deixar na descrição, ok? Se você joga no 360, você pode aí adicionar essa DNS. Você vai pedir aí uma missão para o Gerald e ele vai atacar diretamente uma missão. Na verdade, o roubo ao banco é nada mais nada menos que uma missão com várias etapas até chegar ao roubo ao banco. Também vou deixar aí na descrição para vocês aí o vídeo aí completo do roubo ao banco, que é de um canal gringo. E, infelizmente, novamente falando, eu não posso trazer esse vídeo. Lembrando que, se você utilizar esse DNS, sim, você pode ser banido pela Rockstar. O seu console pode ser banido aí para você nunca mais jogar aí os jogos da Rockstar. Levando em consideração que esse jogo, que o roubo ao banco ainda não está no ar. Então, lembrando que se você fizer isso aí, fica de total aí responsabilidade sua. Então, só estou deixando as informações, infelizmente. Eu não vou fazer porque eu não tenho como trazer para vocês, senão até mesmo trazia alguns vídeos, alguma coisa aí para vocês. Bom, eu peço a consideração de vocês aí para a ajuda aí da divulgação desse vídeo. Se você não é inscrito aí no canal, inscreva-se no canal. O seu joinha conta muito aí para a divulgação do meu canal. Então, eu peço, por favor, para que você dê um joinha nesse vídeo aí para ajudar a divulgar o nosso canal. Valeu, te vejo no próximo vídeo, paz e até mais!